Volta bebê, volta neném, se inscreve e compartilha com seus amigos Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras e não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem, aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Tô com saudade daquela sentadinha que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Tô com saudade daquela sentadinha que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Volta bebê Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras e não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem, aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Eu tô com saudade daquela sentadinha que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Eu tô com saudade daquela sentadinha que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Eu tô com saudade daquela sentadinha que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Eu tô com saudade daquela sentadinha que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser o meu